E aí galera, firmeza gravando mais um vídeo de Def2 Hoje aqui com o Magic Pan Vai Elo! É nois Eita porra E é o que estou na sombra jogando outro joguinho Nossa, tomou no pé, mas não morreu Como assim? What the fuck? Você morreu? Morri Mas o Redmi ficou com 2 de vida, eu juro por Deus Deve ter ficado mesmo, que tomou um credito de 292 Esse pai só pôs o TP, que viado Vai levar até ele aqui, ó Olha o Spy aqui Ele freia Ele tá aqui, ele tá aqui Fodeu esse TP já Olha o amigo do cara, Gastrite fora Dilma Gastrite é um cara que joga de Heavy Gordo É por isso que ele tá jogando Spy E ele sempre tem uma porra de um Magic curando o cu dele É, tem uma fodena stick crítica no chão aqui Ai meu Deus Meu Deus, fica aí Pan, fica aí Pan, não vem, eu vou morrer Morri, viu? É, eu vi Tinha muito renda Fudendo Scout atrás de mim aqui Morri Caralho Alright, isso aqui não vai dar certo Você morreu? Sim É, vai tá difícil, eu vou ter que pegar um Pyro ou um Demo Eu já entrei de Demo Não Nossa O cara tá levando todo mundo, velho Crítico Matei ele Matei alguém Nossa Matei O que é que é que ele não morre, velho? Morreu Quando eu digo que ele não morre, não tô zoando E o Chico is dead, mano É, ele tá desde aquela época lá, ainda cagando Desde aquela época Os tempos primórdios da terra Então, há milhares de anos antes do aparecimento do homem, como conhecemos, havia o Chico cagando Aquatinho O robô do Natal passado, acho que era isso Isso aí, Heavy Você tá lá em cima? Tá, tô vendo Dá pra ver se eu estou brilhando no sol O Soldier aqui me ajuda Tô tacando bombinha aí, cabe as bombas matar As bombas seguem essa destino Ah, meu Deus, veio esse nego de crítico, fodeu Vai, Alok Bar O Mata Mata tá aqui Cadê o Mata Mata? Cadê o Mata Mata? Matei de longe Es dedo O Dispenser é a melhor coisa já existindo no tap 2, né? Verdade O Nego Preto tá no outro sepidor Ele é meu amigo, mas eu não... É o Sniper, cuidado Aonde? Tem um Spy, velho, cuidado Ele vai vir atrás da Sentry Matei ele Nossa, deu uma de cheat agora Boninho, matei o Boninho É, o cara tá de Uber, velho Vai, sai Uber, sai Uber O Médico morreu Matei outro Ah Uber Ai, bati na parede, mano Deixa eu encostar no carrinho aqui pra defender Bom O importante é defender O Médico morreu, mas não soltou Uber, velho Que burro Ai, que burro Olha esse Spy grudado no carrinho Não, 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 não Isso não é bom Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom Dá o que te jump e sai voando nesse cara aí Três Médicos, mano Quatro É, Magics for the win Ai, tinha um Soldier ali Ai, esse ponta mais perdeu Ah, não, velho Aquele Heavy tá de zoeira Da fuck the bitch Poder beat, poder beat Seja meu nome Walter Branco Eu juro que entendi só depois, velho Nossa Fudeu Ai, então aí Nossa, vim nas costas aqui que doeu Ai, vida, spawna, vida, spawna O Heavy, o Heavy Ah, esse ponto a gente já perdeu Já Já surfou Ah, que droga, velho Ah Essa coisa não parece boa, meus amigos Você deve ver Os dois próximos pontos são muito críticos Eles são, verdadeiro Eles são, verdadeiro O Yelon tá colocando o vídeo em 60 FPS, né Yelon? Tô em 60 Tá ficando bom Tá ficando bom Mais do que nada Aqui é uma GTX 760, chefe Só falta o 7 termos Chefe, chief Meu mestre, senpai Ah, o próximo ponto não ia perder Acertei Ah, o próximo ponto não ia perder, é certeza Eu tinha umas piadas de dinheiro muito boi mano, eu esqueci agora. Se segurar o centro nós ganha aqui ó. Isso não é bom, o centro vai cair. Tirei, tirei, tirei o centro. Oi? Saber construir um prédio não é fácil. É, porque é difícil. Nossa. Essas piadas de 2014. Meu Deus. Eu morri. Essa foi Zika. Tem outra que eu não lembro qual que é. Você viu isso aí naquelas páginas do Dumbledore, né? Não, pior que eu escutei isso de engenheiro, velho. Fazendo trampo. Perdeu um pouco. Perdeu, é certeza. Fudeu. Tô meio do Soldier. Minha centro está ali ainda. Não garanto que ela fique lá muito não. Vai mobar um... É, olha lá. Caiu. Se eu ainda tivesse minha baguette eu ia ter que estar jogando Soldier. Você vendeu só Strange? Sim, faz tempo. A única coisa que eu mantive foram as roupas pretas que eu gostei. Tô com a bandana preta do Heavy, olha lá. E umas... Ah, e as primeiras Strange. É porque você não quitou, né? Do TF. Eu não quitei. Nesse tempo de quitação de todo mundo eu estava fora do TF2. É, porque você estava sem PC. Você estava com PC pior que o do Chico. Se isso for possível. Se isso for possível. Que depois que eu dei a minha placa melhorou um pouco. Mas mesmo assim... Nossa, tomei um crítico na fuça. Na face. Morte sniper. Tem um medic ali, velho. Tem que matar ele. Morreu? Morri. Que sniper aquela, velho? É a... É a nova lá. Acho que é a classic. Não sei. Ah, tem uma Sentry ali. Isso não é bom. Nem um pouquinho. Vamos ver isso aqui. Marche, soldados. Marche. Corre. Não deixem seus postos. Vai, pode ser! Vai, vai vai! Vai! Vem, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Ai! É... Vai! mas crítica em que a gente vai ter que entrar de Pyro hum hum Pyro 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 vamos jogar como não se ganhou Chico morreu no banheiro né Chico morreu, deixa ver se ele está um leixinho, está ausente é sério isso que não vamos matar o cara lagarto rápido nossa mano, como que eu morri? a gente vai perder isso aqui porque os caras são melhores que a gente isso é ruim a não ser que alguém apareça e dê uma lá rockbar aí o que é bem improvável dá para segurar ainda um pouco posso ir no centro, então eu entraria de coisa de engenheiro eu ajudo você a defender estou de Pyro e com uma reta eu estou quase morrendo aqui, ai vou entrar em engenho aqui, deixa eu sec eu te ajudo, eu te relo porque não tem nenhum engenheiro decente, tem um ali é, tem um aqui mas eu vou me apoiar nessa merda aqui mesmo o doente sai de cima da minha centro vai antes que eu te mate quer me segurar? dá para matar o soldier lá em cima, agradeço antes que eu morra para ele é do halloween é do halloween como é que você sabe? é, eu morro e joga porque sei lá, eu era trader e porque eu conhecia todos os itens do jogo eu era trader mas existe mais uma marreta, não? não é do engenheiro não que o engenheiro não é porque é o class ela é o class ela é o class ela é do halloween halloween bosta do ano passado meu deuuu é esse halloween não participei do ano passado para de pegar meu metal seus infelizes seus moedos desgraçados outro motivo de eu ter quitado o TF2 o halloween do ano retrasado minha centro vai cair não, não vai não o halloween do ano retrasado além de ter sido legal pra caralho tira minha centro daqui só for sapado avisa não estou lucrando nada só para avisa é improvável alguém vir sapado aqui tudo atrás da centro oh tá real? como não revelei? como eu não estou? mano, que aconteceu, velho os reflexos estão lentos da cerveja ainda vou tomar mais água tá, eu vou botar um TP lá em cima não, não vou não não vai não, fica aí vou ficar aqui por enquanto assim que der o... se eu morrer eu vou pra lá vai engenheiro, põe essa centro aí fica perto das minhas primeiras o reflexo cadê? 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 se eu pudesse passar por trás dos caras eu ia colocar um TP lá, velho não adianta, velho ficava mais fácil e eles tem um TP lá a gente tem que quebrar isso aí, senão não vai ganhar caraca sai olha lá, vai quebrar ai quebrou olha o cara ali, ninguém tá vendo só senta ali? sério, sim olha lá os cara tá tudo em cima passeando isso não é bom matei ele se eu tivesse falado eu entendi que tava sendo quebrado o TP lol nem tem TP no nosso time então vê lá se eu fosse que tava sendo quebrado pra você não deve ser você entrando eu ar drunk é, ainda tá no sobrefeito da cerveja é, mano, nem tem TP e vocês estão falando de TP é, e o Chico tava cagando bolo é então, ele ainda ó, desde o vídeo anterior ele ainda tava cagando tipo, passou dois dias do primeiro vídeo e ele ainda tava cagando não, eu tava cagando dois dias mas eu vi no anime ah, viu tá, então ele tava cagando enquanto via anime na verdade ele tava cagando pelos olhos ou ele tava cagando do anime hahaha cara, ele tava cagando do anime tem uma centra ali em cima, vela vamos, bora jogar tem uma centra ali em cima, acho que é aonde? em cima na janela lógico vou refletir esse viado ah, não eu gravei TF2, mano é verdade é verdade você esqueceu isso no grafito do Minecraft mas gravou é claro que eu esqueci é a única vez que eu entro no canal do Chico na moral, tira esse escado de perto é a única vez que eu entro no canal do Chico pra poder usar o D-block hahaha 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 desculpa, Yelo eu não entendo nada do canoico, beleza é verdade desculpa, Yelo não tem problema não tem problema eu começo tirando os vídeos do Yelo quase não faz vídeo sabe o que seria bom, Yelo? hum engenheiro com aquela arminha que destrói é... projétil que era OP no começo do update do TF2 lá eu sou assim pra ela ficar decente também molicha que é uma arma era antes tem um Spy por aqui, Spy Sequel vai morrer não morrer cadê sua Sentry, pá? tem um Soldier ali em cima, velho morreu morreu tem um Spy aqui, ó fodeu, tem uma Sentry ali tem que ir de Uber lá, aí eu quebro ou você vai eu não sei onde tá a Sentry tá na esquerda da... perto daquele ponto que você pegou ah, tá tem um Demo ali na escada, velho não, não vai não, se viar um minuto ganhamos, GG é, eles tão com dois Uber entrei ai, tá quase Uber, vem cá cadê o médico? cadê o médico? vem médico, vamo lá vai Alan, vai Alan Brad quebra a Sentry, quebra a Sentry deve quebrar o TP é, então hum, não quebrei quebrei a Sentry fornecedor morreu? morri tá, vou correr pro carrinho aqui só segurar assim a Sentry vai estar mesmo assim, tá bom 30 segundos mano, GG o que joga mesmo mano? GG, tomei uma bala de longe e tem nego vindo Uber eu não lembro eu quero combinar o galho de repente não aperta out é fato out corre não funciona, eu não tô jogando em janela damage não consigo dar tab mano o carrinho? sessão de time, vermelho ou blue o cara cagou crítico velho red ou blue, red ou blue, red ou blue red, red, red meu filho vamo march olha o Spy ali matando todo mundo 5 segundos mano marcha, soldiers marcha ai cara ai cara fora o carrinho nossa ah vai morri, perdemos tomei pra uma Sentry que o cara plantou quando eu ia quebrar ela só porque eu falei que a gente não tinha que perder é ai ai eu morri mano pra um maluco de gibos ali hahaha o nego preto o cara entrou de gibos ali e me matou chica alguém tem baggers para gibar pra mim? tem nem eu tenho gibos pra mim quer dizer baggers pra mim damage eu não tenho nem mesmo a lock and load que é a arma que eu usava mas nossa eu só tinha uma strange professional killstreak nossa quanto tempo que a gente jogou eu nem lembro como joga essa porra pera ai ai meu deus bora vou curar aquele medico tem alguém ali mano vou morrer domina o túnel aqui domina o túnel a gente pegar o túnel aqui a gente já ganha o primeiro ponto deixa eu curar esse doente não lembro como joga mano o que ta acontecendo é também entrei algum tempo atrás e não lembrava como fazia a curva direita aquele meu curva da hora eu não sabia nem da strafe no ar velho um negocio critico ah eu continuo não sabendo strafe eu sou trader não preciso saber strafe strafe é coisa de pro vou curar esse heavy aqui vai heavy cura é muito nego pra curar eu to com meio com spy aqui né spy segura o heavy vivo deixa o heavy vivo vem heavy vem vem heavy vem dois spyrus foi atrás de mim lembra como joga ai tipo eu to correndo e morrendo velho depende do que você está jogando meu amigo vai tá nós já tem um tp isso é bom tinha olha onde eles tacam o tapo nossa é não morre soldier ai ai pera ai pampo ta de heavy eu vou morrer pro heavy mano é eu vou tomei eu vou tomei isso dói me cura pampo eu to morto como eu vou lhe curar morreu morreu não não olha um heavy aqui velho metendo loco morri tá nós tem que quebrar os tp dele ali em cima e agora fine fine tá cadê você você tá de heavy não tá não sei acho que eu to atrás de você tem um spy mano deixa eu corar esse doente aqui quase morrendo para tem um cara vai elo entra no turno entra no turno vamo lá o ruim ai vamo tomar tudo aqui o ruim é que ele ta com uma sentry ali velho isso não é bom puta que pariu para jogar essas pipes no meu pé desgraçado vem cá vem cá vem cá tomei ah joguei pulso medico errado tem problema gruba no carrinho morri na moral eu vou ficar na base enchendo o Uber aqui senão não vai dar perdemos esse aqui vai vai por cima mano pelo amor de deus os caras não ta vendo que por baixo não vai dar o que ah lá já estão avançando no turno aqui a gente ta morrendo que nem moça vocês ficam bravos em jogar TF mano não é para ficar bravos é para perder mesmo fica bravo ah traz ela traz ela nossa sou ganso que fica bravo eu vou morrer morri quase morrer é só empurrar mano to semi dead nossa eu to desviando das balas eu to unido do Matrix se vier com o Uber vocês derrubam lá ai eu ia te dar coisa pô ai quase morri pra minicentro ai caí eu ia te dar vida meti o pé então eu vou salvar vocês eu vou salvar a pátria tá noventa por cento você vai chegar atrasado 30 segundos de jogo não vai ganhar porra é eu vou chegar atrasado vamo Elon marche to com o Uber nossa eu vou tomar a morreu olha essa sua foto do Skype Chico vai se afundir você é crítico eu não lembro como joga mano não lembro de nada né esse cara tá com 3 negros no time 8 nossa os cara ainda ta tentando ir por baixo velho sério tem que ir né velho ah os cara vai ficar atacando o Pipe que nem louco aqui vai tomando tem uma senta vai Elon Yolohush o Spy Chico Yolohush vai Elon fica pisando carrinho 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 é eu to fazendo isso morri bom é isso ai galera nós perdemos é isso ai valeu e beijos abraços agora você deleta esse vídeo e faz outro ninguém me percebeu aqui